Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo é um unboxing das cartas da Fórmula 1. Finalmente chegaram a Portugal. Sim, eu andava há uma semana, há duas, duas semanas, no site da Topps Espanha, que é quem fornece aqui para Portugal, a ver quando é que estavam disponíveis. Porque eu sei que na Topps do Reino Unido já estavam disponíveis. Nós somos sempre, sempre os últimos. Já nem é novidade, quase. Mas pronto, eu espero que gostem. Relembrar que a caderneta do ano passado era assim. Tinha o Hamilton, o Vettel, ainda na Ferrari, bons tempos ou não. O Max, o Ricardo, o Kimi e o Sainz. E vendiam estas caixinhas. Eu ainda tenho imensos, imensos, imensos cartas. E vendiam-se em saquetas pequeninas de 6 cartas por 1 euro. E vinham assim também, pelo menos as papelarias, tinham as saquetas aqui. Este ano o pack inicial é este. Tem o Hamilton, o Max, o Sainz, o Vettel e o Norris. E inclui 20 cartas. Uma carta exclusiva, que eu penso que é do Alonso. O arquivador, as regras do jogo e o tapete de jogo de dupla face. Vamos lá abrir este pack, que custou 8,99€. Acho que ainda não tinha dito. Vamos lá. Vem assim um arquivador básico. Daqueles que avou fotos. E esta é a capa da frente. Uh, isto é novo. Já vamos ver. E esta é a parte de trás. Tem as cartas e a parte de trás. Este é o tapete de jogo. É parecido com o do ano passado. Eu nunca cheguei a saber como é que se jogava, mas pronto. Vamos pôr então no nosso arquivador a parte de trás e a parte de frente. Que lindo. Eu gosto mais desta capa do que o ano passado. Tá. A parte de frente e a parte de trás. Vamos ver, porque veio isto... Ai, é um guia. É as regras do jogo. A novidade é que este ano, em vez de cada saqueta trazer apenas 6 cartas e custar 1€, ela custa 2€. Mas traz 10 cartas. Pelo menos aqui em Portugal, na minha zona, vende-se assim nos quiosques. Tem os tipos de cromos também do futebol. Está tudo em espanhol, não é? Como rugar e fui um turbo-attack. Carreira em circuito. Hasta la meta. Ah, tem um calendário. Olha que engraçado. Tem um calendário. Tem o Toto, e o Matia, e o Gunter. Gosto. Não diga que nós temos cartas deles. Temos. Adoro. Ah, e depois temos o da Fórmula 2, já o ano passado também tinha. Ai, tem tipo um quadro de honra. Quem é que tem mais títulos, mais vitórias, mais gols. Voltas rápidas. Conseguem ver? Conseguem. E pronto. Vamos lá. Ai, pois tem cartas exclusivas. Ok. Ah, somente disponíveis na tops.com. Ok. Ai, eu vou comprar isto tudo. Vamos abrir agora a saqueta que veio junto com o arquivador, com o pack inicial, em que a carta exclusiva é a carta do Alonso. Obviamente, se isto veio de Espanha, não é? Tinha que vir a carta do Alonso. Não ia poder vir do Science, mas não. O Alonso é o herói nacional. Vamos lá abrir. Ui, caiu-me o Matia. Ai, gosto. Ai, que ar sério. Tem uma nova categoria que é F1 Rookie Flashback, com a temporada de 2015 para o Max. Esta é nova. O Gunter! Saiu-me o Gunter! Ai, que ar sombrio. Olha, vejam. Eu acho que o que é que vou fazer é abrir as outras saquetas, porque eu comprei mais 5 saquetas de cada uma de 10 cartas e de 2 euros. Portanto, eu acho que vou abri-las todas e depois junto e ponho aqui no arquivador. Acho que é mais fácil assim. Vamos abrir a primeira saqueta. É assim. Estão lindos. Ai! O Grande Verso Tapan aqui é uma carta de qualidade, de qualificação. 84 de defesa e 91 de ataque. E... Uh! Eu gosto desta carta! Deve ser por ter as cores da Itália. Digam-me lá que esta carta não é gira. Vamos abrir outro pacote. Aqui um gasto de dinheiro. Nossa! Este é gira! Este é gira! Este pontinho vermelho aqui é da câmera a gravar, mas... Desculpem lá! Esta carta é muito gira! Muito bem, Topps! Topps está a inovar! Só começa a ter cartas repetidas! É tão gira! Uh! Uh! Eu acho que estas são as minhas preferidas. Já há um bocado também gostei a do Jovinazzi, mas esta... Ai! Isto é digno de pôr numa moldura? Entretanto, abri já todas as cartas e tenho mais estas cartas todas. Tenho muitas agora da Fórmula 2. Vieram muitas. O... O Betelzinho aqui todo sorridente. Vamos lá organizar isto tudo. As cartas já estão todas no arquivador, todas bem organizadinhas. E... Eu agora vou continuar a fazer a coleção. Mais 2 euros aqui, mais 2 euros aqui lá e vou à falência. Mas a Fórmula 1 merece o meu apoio. E eu acho que as cartas deste ano estão mesmo, mesmo bem feitas. Muito melhores que as do ano passado. As do ano passado tinham assim um tom mais escuro, os fundos eram sempre pretos. E estas aqui têm mais vida, eu acho. Ai! Só espero conseguir terminar a caderneta. O ano passado não consegui terminar, faltavam aquelas cartas das lendas. Mas vou-lhe à Amazônia e tento sempre ver se há cartas à venda. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um gosto, se inscrevam no canal e vemos no próximo fim de semana. Adeus! 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 Obrigado.